E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. De volta com o Espírito de Mulher, o intervalo desse programa é uma loucura. Se tivesse um bastidor aqui vocês iam ficar horrorizados. Só isso que eu posso dizer com a minha vida. Esse povo é uma alegria aqui, minha gente, é muito bom. Porque a gente está falando hoje se o príncipe realmente virou sapo. A gente tem um Facebook que a Poliana vai... Tem um Facebook da Lucrécia Gomes. Ela diz, estou gostando do assunto. Mande um alô para a gente. Ela é lá de Currais, no Rio Grande do Norte. Alô, Lucrécia. Obrigada por assistir o Espírito de Mulher. Que bom que você está gostando desse assunto. E continue com nós. Toda terça-feira tem um assunto diferente. Com muita alegria, né, meninas? Tem também um WhatsApp. Da Lúcia Helena, de Minas Gerais. Ela diz, boa tarde, sou Lúcia Helena e amo os programas. Acho que príncipes não existem. Nós também não somos princesas. Estou dando um aprendizado e compartilhamento mútuo. Beijos. Ela compartilha da sua opinião, que é a minha. Bem, né, acho que da Marisilda, que realmente não é princesa. Você aí de casa quer mandar o WhatsApp, ainda dá tempo, tá? A gente está no terceiro bloco, tem mais um. Dá tempo de mandar o WhatsApp para a gente. Manda no 11-996-433-3827. Poliana? 11-996-433-3827. Repita, Marisilda. 11-996-433-3827. Pronto, ó. Três vezes aí para você não esquecer. Então, mande um WhatsApp para nós, que daqui a pouquinho a gente vai ler ao vivo. Dá tempo ainda, tá? Príncipe virou sapo? A gente quer saber de você. Meninas, a gente já falou dessa questão da fábula, né? Das mulheres que foram encantadas, da paixão, da euforia. E agora eu quero me aprofundar um pouquinho mais num problema que ele vai se agravando, né? A gente está falando daquele momento de namoro, dos defeitos que você vai encontrando, a pasta de dente apertado no meio. Mas, gente, isso me deixa tão irritada. Eu odeio pasta de dente apertado. Cumpra aquela coisinha que vai enrolando ela assim e pronto. Sensacional. Vou fazer distribuição na minha casa. Você entra na porta, você já pega um, pelo amor de Deus. Não aperta a pasta no meio, perto de mim. Então, toque. Enfim, vamos voltar para... Vamos focar aqui. Toca. Quando o assunto, ele começa a gravar um pouco mais. O que eu quero dizer com isso? Casou, está tudo bonito, está tudo legal. Aí eu falo, entende. Aí passa um ano, passa dois, às vezes passa até mais, né? Você teve ali um casamento pleno, 10, 20 anos, não sei. Mas, de repente, a coisa de zano, o cara vira um grosso, frio, não te respeita em mais nada. Vira, literalmente, um sapo e velho, né? Porque aí o tempo passou, já está um sapo velho. Como é que a gente pode lidar com esse tipo de situação? Quando você já tem estabelecido muitos anos ali de companheirismo, no relacionamento, de repente, muda tudo, a pessoa esfria. Como agir numa situação como essa, Poliana? Depende. Olha, eu não sei porque o meu marido ainda está novo. Mas, olha, eu imagino que deve... A mulher deve se sentir até um pouco frustrada, né? Sim. Porque você fica tantos anos com a pessoa e daí, de repente, ela começa a... Tudo bem, assim, a maioria das pessoas, quando começam a envelhecer, elas começam a adquirir novas manias que acabam aborrecendo a ambos, né? No relacionamento. Eu acho até que elas não adquirem novas manias. Elas não disfarçam as manias que elas têm. É verdade. Boa. Boa. Concordo. Não consegue mais censurar, entendeu? Agora está liberado, né? É o negócio da liberdade, né? Não sei se isso saiu um pouco dali, né? A censura ali afrochou. Ah, estou velho mesmo? Então, não tem problema. Então, eu acho que isso é meio complicado. Eu, particularmente, não sei como eu lidaria com isso. Por não viver a situação. Ainda, eu acho que hoje a gente ainda se controla bem nesse quesito. É, então, assim, eu também acho que é difícil você analisar uma coisa que você ainda não vivenciou, né? Mas, eu entendo o seguinte. Por exemplo, o Emmanuel fala que se você não suporta isso, vai te causar um trauma, vai te causar uma agressão muito grave, é melhor que você se separe. Mas, ao mesmo tempo, existem mulheres que viveram para aquele marido, para aquela família, elas não conseguem fazer outra coisa. Então, se tem amor, se existe amor verdadeiro, ela vai até conseguir relevar. Ela vai... O amor cobra a multidão de pecados. O amor ajuda a resolver muito a situação. Porque você vai ter paciência, você vai ter carinho, mesmo com o grosso do sapo velho. Entendeu? Então, isso vai resolver. Agora, se não existe o amor, aí fica difícil. Eu acho que fica muito difícil. É frustrante mesmo. E mesmo assim, algumas mulheres ainda, mesmo não existindo amor, elas ainda viram uma concha, né? Elas se fecham no mundo delas e continuam vivendo aquilo, porque viveram aquilo a vida inteira. E se são mais velhas hoje, então já são de uma época onde a mulher foi criada para ser somente mulher. Para a família, a voz amélia, né? Fica anulada, né? Ela se anula, a mulher se anula, exatamente. Anula é uma palavra... E aí, isso vai para uma próxima vida. E aí, você vai numa próxima vida, você vai ter que resgatar isso. Aí, esse marido, talvez, tenha que receber essa mulher. Aí, vai ser o inverso, né? Porque isso acontece. E, Maria Zilda, se a gente pensar agora sobre a ótica do espiritismo, por que que muitas mulheres, elas não dão sorte no amor? Porque tem muita mulher que não dá, né, gente? Ela acha um dar errado, acha outro dar errado, e vai trocando, e cada vez se decepciona. Às vezes, tem mulher que é traída na sequência, acaba um relacionamento, começa a outra, é traída. Como que a gente pode explicar isso? Então, eu acho que isso... Pensando na doutrina. Isso não é amor. Isso não é sorte, né? Não é sorte. Na verdade, são, talvez... Depende, né? Tudo depende. A gente não pode dizer, é assim. São hipóteses, né? Pode ser porque ela não saiba escolher. Tria o dedo pudro. Isso, porque é assim. As pessoas muito exigentes, né? Elas geralmente atraem pessoas totalmente contrárias ao que elas são, né? Então, isso pode ser um motivo. Pode ser que ela precise aprender uma lição que ela não quer aprender. Ela precisa aprender tolerância, ela precisa amar mais. Ela não ama. Ela pensa em si. Ela é uma pessoa egoísta. São hipóteses, tá? Vânia, a gente não pode estar acusando ninguém aqui. Então, várias hipóteses. Que não dá sorte, não existe isso. Não existe sorte no amor. Existe afinidade e desafetos. Você acha... Dá licença. Eu vou ser agora a entrevistadora. Você acha que uma vez eu ouvi... Algumas pessoas já me falaram isso, na verdade. Que as mulheres, elas buscam um homem à imagem do pai. E que então, tem que ver... É todo um histórico que a gente tem que ver, né? Porque às vezes são mulheres que viram muito a mãe sofrer e acabam passando pela mesma situação. Então, elas não buscam, elas atraem. Atraem. De que maneira acontece isso, Marisilda? Porque de tanto... Assim, tudo aquilo que você tem horror, né? É porque ou você já fez, ou porque você não quer, ou porque você precisa se livrar daquilo, mas você precisa vivenciar. Isso, pra você se libertar disso. Então, uma mulher, uma filha que tem um pai que é alcoólatra, que é esse tipo de sapo, né? Ela pode atrair um homem igual, por quê? Porque ela não soube lidar com aquilo. Talvez seja uma dificuldade dela e que ela precise aprender. E que tem até casos de mulheres que procuram esse tipo de homens porque elas têm necessidade de cuidar deles da mesma forma que elas fazem com o pai. Porque elas precisam, porque já fizeram, talvez abusaram dessa situação, né? Então, elas precisam aprender. Então, tudo é aprendizado. Não é nem sorte, nem azar. É aprendizado, é afinidade, é resgate, entre aspas, vamos dizer assim, né? Que você precisa vivenciar. A gente tá falando aqui, desde o início do programa, da campanha Espiritismo Precisa de Você, SOS. E agora é a vez da Maria Zilda me ajudar a falar. Porque nós já falamos de você aí de casa, que é sócio já do Clube Amigos da Boa Nova, que pode nos ajudar mais um pouquinho na sua contribuição pra que a gente consiga dar continuidade nesse trabalho. Não só a TV Mundo Maior faz, mas que a Rádio Boa Nova faz também todos os dias com informação, espiritualidade. Você aí de casa que não é sócio, que quer se tornar um sócio do clube, além de nos ajudar, é claro que tem muitos benefícios, acesso a conteúdos exclusivos, como a Poliana já falou, mas também tem uma terceira maneira de você ir de casa, se quiser nos ajudar. Como é que é, Maria Zilda? Como é que essa pessoa pode nos ajudar? Você pode fazer doações espontâneas, não é isso, meninas? Isso, doações espontâneas. Você tem uma quantidade aí, uma quantia, que tá sobrando pra você ou que você quer utilizar bem utilizado. Então você pode fazer uma doação espontânea. Qualquer quantia e quantas vezes você quiser e puder. Você vai lá no site, é isso, Vânia? Vai no site www. www.amigosdaboanova.com.br barra espiritismo.sos Tem um telefone também, né? Que é o 0800, peraí que eu tô sem... 0800-12-1838 Isso, gente, eu sou... Ó, peraí, vocês já sabem. Quem acompanha o Espírito de Mulher, a gente tá aqui desde fevereiro, né, meninas? Eu não... Março. Março. Não decora o número, é um problema. Eu falo toda a quinta-feira não decora, gente, desculpa, mas... E eu, eu, sétimo. Me ajudem. Eu, eu, sétimo. É, eu sou, mas tudo bem. Tá permitido, tá em casa. Pô, Leandro, você que já tá com o número também na ponta da língua, fala aí pro pessoal de casa. 0800-12-1838. 0800-12-1838, é isso aí. Ah, e essa questão da doação espontânea que a gente esqueceu de falar, Maria Isilda, é que você que quer fazer a doação espontânea, entrando no site que a gente acabou de passar pra vocês, tem lá todas as informações com o número da conta, agência, tudo certinho, tudo que você precisa saber pra não gerar dúvidas. Se gerar, pega o telefone também, tire todas as informações, tá tudo certo. Nós temos o WhatsApp. Tenho um WhatsApp extremamente interessante, olha que bacana, gente. Gente, hoje, 14 anos sem Chico Xavier, daí o Sidney Flávio e Mônica lá de Uberaba em Minas, eles mandaram uma mensagem pra gente assim, boa tarde amigos, hoje 14 anos de saudades do nosso irmão querido Chico Xavier, sou o Sidney de Uberaba e estou nesse momento falando da casa do nosso amado Chico. Ai, que ótimo. Fiquem com Deus, olha que bacana. Muito feliz por estar assistindo o programa, muito obrigada pela mensagem. E aí, um dia de saudade, um dia de reflexão e, acima de tudo, um dia pra gente lembrar ainda mais do amor ao próximo, né? Do querer ajudar, a mensagem que ele deixa de amor, de ajudar as pessoas, não é, meninas? Porque Chico não é só o espiritismo, Chico é o amor. Não é isso mesmo que eu ia falar. porque Chico, ele era uma pessoa tão querida, ele era, não, ele continua sendo uma pessoa tão querida, que não importava a religião das pessoas, os católicos, os evangélicos, qualquer pessoa... Ecomênico, Chico e ecomênico. Qualquer pessoa gostava dele. Não tinha que, você fala assim, ah, não, não gosto de Chico Xavier, não, ele era uma querida, ele é uma pessoa querida por todos. Exatamente. Disseram que ele só tinha um defeito. ser corinthiana. Ah, isso não é um defeito, né, minha gente? Isso é uma qualidade. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos continuar o debate agora nos bastidores, enquanto vocês vão com o intervalinho, a gente volta já. Tchau.